Agora o assunto é um dos grandes ídolos do Atlético nos últimos anos, o Thiago Heleno. É, o zagueirão, o general. Tá marcando na história do furacão e quer aí ajudar o clube a chegar a mais uma Libertadores da América. Desde 2016 no Atlético, o Thiago Heleno é o general. Comanda a área defensiva e também tem estratégias para vencer os adversários no campo de ataque. São 194 jogos e 15 gols pelo clube, um dos maiores zagueiros da história do furacão. Fico feliz de fazer parte da história do Atlético em algumas campanhas. Pretendo não parar por aqui e o que eu puder ajudar eu já deixei bem claro para a diretoria, para o torcedor, que para esse clube aqui eu dou a minha vida e tenho muito orgulho de falar que eu visse essa camisa. Vestindo rubro negro, o camisa 44 levantou quatro taças, dois paranaenses, uma sul-americana com direito à cobrança do pênalti do título e uma Copa do Brasil, em que ele fazia parte do elenco, mas não atuou, pois estava suspenso por conta de um doping involuntário após uma receita ministrada pelo clube. Mesmo assim, na final, estava pertinho dos capitães Wellington e Lúcio na hora de levantar o troféu. Fiquei triste por ter ficado fora, mas enfim, durante o dia a dia a gente estava ajudando, a gente estava copiando com a outra fora. Na atual temporada, as coisas não começaram muito bem para o general e para o Atlético. Mas o segundo turno do Brasileirão, depois da chegada do técnico Paulo Autuori, é para festejar mesmo. Terceira melhor campanha do campeonato no período. Tem muita parte do Paulo, claro que você vai ouvir isso aqui, ele vai falar que é o principal dos jogadores, mas ele tem uma parte fundamental na nossa equipe, é um cara que põe respeito, onde tudo o que ele pede, ele manda fazer e explica o porquê, e é onde a gente se adapta o mais rápido possível. E graças a Deus vem dando certo, a gente espera poder, nesse último restante do brasileiro, conseguir fazer tudo o que ele pedir, da melhor forma possível, que eu tenho certeza que coisa boa está para acontecer para a gente. Com cinco anos de clube, Thiago Heleno tenta chegar, com a camisa do Atlético, pela quarta vez na Copa Libertadores. Faltando duas rodadas para o fim do Brasileirão, se tiver 100% de aproveitamento, é grande a chance do desejo rubro-negro se concretizar. Grêmio fora de casa e esporte na Arena da Baixada. Essas são as pedras no caminho atleticano para voltar à principal competição do continente. São duas finais agora, né? A gente precisa vencer, um jogo fora de casa com o Grêmio, que é um time que joga também, que deixa jogar. Como eu falei, fora de casa a gente vem beliscando alguns pontos, a gente precisa vencer lá, mas vencer organizado, né? Sabendo o que vai fazer, tentando buscar o resultado positivo o tempo todo. Aos 32 anos de idade, o Thiago Heleno, pelo menos no discurso oficial, nem pensa em encerrar tão cedo uma história tão bonita no furacão. Bom, eu quero jogar há muito tempo ainda, né? Me cuidar bastante, né? Viver o futebol, viver para a minha família, né? Que é o mais importante, que nos dá força. É com a segurança de um general que o Atlético vai com força na tentativa de chegar na Libertadores pela oitava vez na história. Zagueiro, 32 anos, está no auge, né? Joga bem, né? É, ainda com experiência, bacana.